Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo No vídeo de hoje eu irei me transformar em zumbi Na verdade, no vídeo de hoje eu vou estar reagindo a um vídeo lá do canal do Rezende Que é um vídeo que eu fiz uma participação Que eu e mais uma galera, a gente se transformou em zumbi E invadimos a casa dele Cara, o vídeo foi sensacional Eu não assisti ainda, mas lá pela gravação foi sensacional E eu tô louco pra assistir E eu vou assistir junto com vocês e vou estar reagindo a esse vídeo Teve uma parte lá que eu fiz uma cena lá muito sensacional Cara, eu tô louco pra ver essa parte, não vi ainda Vou ver junto com vocês Eu vou deixar na descrição o link do vídeo do Rezende Do canal do Rezende, que é o vídeo original Pra quem quiser ir lá e conferir Que o vídeo deve estar muito louco Pela capa que eu tô vendo aqui, o negócio foi muito top Galera, eu peço pra você deixar o like, se inscreve no canal Se você gosta desse tipo de vídeo Pra mim estar trazendo mais pro canal E sem mais enrolação, vamos ver como que ficou esse vídeo E como que ficou Thiago Furacão se transformando em zumbi Galera, o vídeo é esse daqui, ó Fugindo de 50 zumbis na minha casa Esse é o título do vídeo dele A thumb ali, a capa do vídeo ficou muito da hora ali, ó Até o jão de zumbi, helicóptero ali, a galera É, galera, teve até helicóptero nesse vídeo, cara No finalzinho ele conseguiu fugir pelo helicóptero Bom, galera, vamos começar aqui Hoje o desafio é fugir de uma horda de zumbis E conseguir o resgate que vai... Olha lá, galera, o helicóptero Que ele conseguiu fugir No finalzinho ele conseguiu fugir por esse helicóptero Mano, essa hora foi muito louco, véi A gente tava ali invadindo a casa dele Pela entrada da... A porta da frente ali da casa Olha ali minha cara o jeito que ficou, mano Tentando aparecer o mais realista possível Foi muito da hora Literalmente, eles destruíram a toca Pra poder fazer o cenário ali, mano Ficou muito show, cara Tentei um cara caído ali com um barril em cima da cabeça Explodir a cabeça, ficou muito show Tem um monte de zumbi ali embaixo Um monte, um monte, um monte Cara, a gente precisa dar um jeito De ir no depósito Olha eu andando, tudo torto ali, cara O duro que essas maquiagens que eles fazem, cara Assim, que eles fez Fica grudando, cara Você não consegue mexer o rosto O meu fez a boca Você não conseguia mexer, cara Não conseguia nem beber água Mas cara, acertou eles estão eliminados E eles não podem encostar em vocês de forma alguma, tá? Se encostou, vocês também perderam Caio e Ian Ah, meu Deus Caio mal sabia que era o fim dele ali Ele lá nesse depósito Mano, olha que louco Essa parte aqui, ó Que eles vão sair daí O Ian e o Caio É a parte lá que eu faço a cena Que eu apareço, cara Fica vendo que da hora, mano Essa parte, mano Essa parte é a que eu tô mais louco pra assistir Olha lá, galera É agora, hein Eles se esconderam atrás da mesa ali Pra poder sair Na hora que eles saem da casa É a hora que eu apareço É agora Errou Agora, galera Olha agora, ó Ó Tiagão vem todo torto ali Olha o tiro Olha esse tiro Que louco, mano Ó Caraca, mano Voei Mano, olha, velho Saí do ar, mano Que louco, velho Ó Fiquei com uma dor nas costas Depois que você nem imagina Que da hora, mano Cara, foi uma experiência pra mim Muito louca, cara Muito louca mesmo Eu sou youtuber Mas eu faço que nem Eu faço os vídeos lá Da desinvestigação Faço uma astrológica Uns vídeos ou outros Mas isso aí, cara Foi coisa de filme, cara Tinha muitas câmeras Nossa Nossa, foi um negócio muito louco Vara É sensacional, cara Foi uma experiência pra mim Muito, muito top, cara Eu acho que se fosse de noite Ia dar mais medo Ia ficar mais louco, mano Só eu que não Que eu tô caído lá Tomei um tiro Saíram Eu não sei o que tá acontecendo E o perco vem que eu não tenho comunicação Aqui, ó Acorda, vamos te levar Aqui, ó Da pregui Aí Ó Cuidado Já era, Caio Já era, Caio Já era Eliminado O Caio foi o primeiro eliminado A galera pegou ele Fica vendo agora que o Ian vai passar perto de mim, cara Eu não sei se tem essa parte, mas ele passa perto de mim e é a hora que eu volto Olha lá Que louco, velho O que é isso? Meu Deus Pedro, ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda Vem, 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 vem Entra, 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 entra Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pedro, abre a porta Abre a porta Tinha bastante zumbi ali na sala E eu acho que eles subiram pra cima agora Essa parte eu não tava Eu tava lá pra fora Tinha acabado de reviver, né Voltar, né A galera subiu No praia dele Ah, essa porta aí não vai dar conta, não O Caio já era Olha, o Caio voltou Ele Só que ele voltou É zumbi, né A galera pegou ele A porta não vai aguentar Não vai aguentar, não Calma, calma, calma Segura aqui, segura aqui, segura aqui Segura aqui, segura aqui Segura aqui, segura aqui Calma aí Será que eles vão pular a sacada com a corda? Essa parte eu não sei o que eles fizeram, galera Não sei Vai rápido, vai rápido, vai rápido Não tô aguentando, não Segura, 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 segura Galera, é um jogo, né Mas é uma tensão lascada, mano Ah, essa porta não vai aguentar Isso aí parece aqueles Aqueles madeirite Não vai aguentar, não Essa parte aí pra cima eu não subi, galera Eu não sei o que aconteceu Nessa parte eu não tava aí pra cima Calma aí, calma aí, calma aí Segura aí, segura, segura Mas pra onde a gente vai, velho? Pra onde a gente vai? Não tem como, filho Vem, vem, solta, 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 solta Ué, eles vão ficar trancados no banheiro? Como que eles vão sair? Eles desceram, não sei como Pega as coisas e vem Pega as coisas e vem Pega as coisas e vem Entra aí, entra aí, entra aí Entra aí, entra aí, tropeça Cara, a gente tá encurralado aqui Tem um zumbi lá, velho Tem um zumbi lá A gente tá encurralado aqui Cara, eles estão perdidos, filho Como que eles vão sair do banheiro? Só se eles entrarem no vaso sanitário da descarga E sair, o quê? Não tem como Cara, eu tenho rádio igual a isso daí De, ó, tô, ó É muito bom Fala você Fala você Não consigo falar Tá me ouvindo, central? Ouvindo, consiga, senhor A gente precisa... Olha, os caras estão nervosos, filho Os zumbis lá estão todos chegando Não tem como Cara, ele vai quebrar a janela, velho Você tá brincando Essa parte eu não vi, galera Porque eu tava... Eu tava no outro lado, ó Nossa Vai quebrar, não Você... Puta, ele quebrou a janela, cara Os caras doidos Tá destruindo a casa Segura a porta, segura a porta Vai, vai, vai Segura a porta Cara, que louco, mano Os caras vão descer pela corda mesmo Porque lá eles estão no segundo andar, galera Olha o jeito que eu ando, mano Tudo duro Caraca, chegou aqui Ó, caraca Vem no peito Segura, segura, segura Agora a gente vai sinalizar pro helicóptero saber onde que é o local É aquelas smoke As bombas de fumaça Mano, essa parte foi muito louco, mano Muito, muito louco mesmo Ele é o copo chegando ali pousando, cara Foi muito louco, velho E os caras pousaram bem no campo de futebol, cara Chegou, 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 chegou Tá ali, tá ali, cara Agora é só a gente chegar no helicóptero e fugir É só isso É só isso É só passar pelo zumbi E chegar lá Vem por aqui Vem por aqui Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Que adrenalina, cara Vem, 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 vem Vem, 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 vem Resende passou e nem vi Agora é o Jão Já era, Jão Olha essa parte, mano Eu caí lá de cima em cima dele, mano Ele já era Relei nele, já era O outro já tinha relado, né Mas já era Foi muito louco, mano Foi muito louco, mano Foi muito divertido, velho Foi um subindo em cima do outro Virou aquele monte de gente Foi muito louco, velho Oi, veio o vento Galera, é isso daí, ó O Resende conseguiu escapar Então provavelmente vai ter a parte 2 Foi muito louco Quem gostou Quem quiser assistir o vídeo completo Aqui ficou só algumas partes, galera Quem quiser assistir o vídeo completo Vou deixar o link aí na descrição Vai lá no canal do Resende Assiste, se inscreve no canal dele lá Quem não foi inscrito também E deixa lá nos comentários Chamo o Thiago da próxima vez Foi muito divertido, cara Foi uma experiência muito top pra mim Gostei demais Achei muito da hora E é isso aí, galera Até a próxima Tamo junto É nóis Falou Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri